É um setor, Gessner, duplamente penalizado, primeiro com o fechamento durante a pandemia e agora com a inflação dos alimentos. É verdade, é dificílimo e tem a sequela da pandemia e eu acho que a matéria ilustra muito bem aquele momento em que houve a expectativa da recuperação e aí veio a segunda onda. Então, algumas pessoas começaram a mobilizar recursos e aí foram pegos novamente. Então, extremamente difícil a situação, apenas para ilustrar aquilo que foi falado, em relação ao pré-pandemia, o IBGE indica um nível mais ou menos 24% abaixo do pré-pandemia. Ainda é muito baixo, considerando que o caixa foi muito prejudicado durante esse período. Se a gente pega outras cadeias, também muito importantes na área de serviço, falando turismo, turismo está 25% abaixo, também dado do IBGE. Então, é uma situação que requer muito cuidado, apoio de crédito. Certamente é inoportuno ficar especulando que vai mudar imposto assim, vai mudar imposto assado. É um momento de recuperação, de alívio. E voltando à questão que a Natália e você comentavam sobre o passaporte da vacina. É fundamental você criar uma recuperação estável, segura, um ambiente seguro, para que essa circulação que está voltando, a gente pega os dados do Google Mobility, está voltando, as pessoas estão circulando mais. Só que, para que isso ocorra de forma estável e não dê outra parada, é preciso muita segurança sanitária. Então, essas coisas andam juntas. E muita gente, ao perceber que são ambientes seguros, elas também se dispõem a voltar para o entretenimento, voltar para o bar, para o restaurante, para os festivais e assim por diante.